Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo e hoje a gente tá jogando um jogo de pega-pega E ó, o Fabiano é tal, já é o pega É, eu vou ser o pega nesse negócio É, mas só que antes de tudo, você sabe o que tem que fazer, né? É, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, se inscrever nas redes sociais É Não, se inscrever no canal Não pode olhar onde que eu tô, tá? Porque é um jogo de pega-pega, então não pode olhar onde que eu tô Eu vou demorar uma eternidade pra pegar as pessoas, eu não consegui fugir de ninguém Mas só tem um tempo aí sim, você não... Eu sei É O que que é aquela cola ali no canto? Cola? É, você pode colar essa cola pra colar as pessoas e pegar Colar onde? Assim no chão Você clica na cola Eu tenho que clicar na cola? Clica na cola, eu acho Depois que você sair desse vídeo Quando você... Ó, já pode pegar Já pode pegar Foi não Tá bom Eu vou te... Ó, vim pra cá Não, não, não Vá, vá fugir Eu vou tentar me virar Eu sei, tá bom Você nunca tem que me pegar Você já tá muito longe Tá muito longe Se eu pegar... Se eu pegar você eu vou achar muito engraçado Tá bom Porque eu tô em um lugar muito escondido que você nunca vai me deixar É só olhar na sua tela e eu vejo Isso não é justo Ó, ó Eu tô em um lugar que você nunca vai encontrar Porque eu nunca vou sair daqui Nunca vou sair e eu sei onde que você tá Quer que eu vá sair? Você me pegar? Não, obrigado É, tá bom Se você nunca... Vou ficar aqui nesse lugar Até acabar o tempo de ganhar Dez reais Ah, então todo mundo vai se salvar, né? É, eu sou eu acho que... Eu sou... Ó, vi uns aqui, ó É, tenta pegar eles Uns fugindo aqui É, tenta pegar Tenta pegar Tenta pegar eles Que eu acho que eu sou Que eu sou um pro aí já Nube é pro E pro é nube Eu sabia disso? Nube é pro E pro é nube E hacker É god E god é hacker Eu sabia disso? Isso, eu sou eu Tá vendo? Ah! Você não pegou aquele cara que tá na sua... Ah, ah... Aí Ah, meu Deus Ai, meu Deus É aí Ó, ó Todo mundo tá fugindo de você Mas eu não sei usar o controle direito, né? Porque eu sei Porque você ainda é pro E gente Dê um like pra noob, tá? Porque noob é muito legal e pro é chato Eu sabia disso? Pro é muito chato, pro é noob e noob é pro E hacker é god e god é hacker Como é que eu faço pra me abaixar? Eu não sei me abaixar O que que não dá pra se abaixar não? O cara conseguiu passar por baixo do móvel, por que que eu não consigo? Porque seu cabelo toca Isso não faz sentido Se você tentar, olha aí ó Tenta aí de novo Tenta aí Você não vai conseguir Só vai conseguir se você ficar aí andando Só vai conseguir se você fazer isso Conseguir o que rapaz? Entrar, onde você quer? Eu tava tentando seguir o cara Ele passa por baixo, eu não Não parece justo Ó, tem gente pulando ali Tá bom, você tá muito longe Muito longe Que engraçado, meu teclado para as vezes Eu tô apertando o botão Ele para de andar É o que acontece comigo Ah, então não é uma coisa minha Só não Não é coisa minha Aí Sete segundos Sete segundos É, não peguei ninguém Ou pegou ninguém Todo mundo sobrevendeu Ao ataque do Fabio Metal Que ainda é pro Todo mundo Ué Encontrei um? Quem foi que eu encontrei? Ninguém Ali disse que eu encontrei um Tá bom Tomara que seja você agora Tá bom Quer saber? Eu vou te contar A loja Agora é a loja Que você já Que era o mapa Que a gente acabou de jogar Não Foi logo Foi logo que a gente jogou? Aham, foi Ah, essa pessoa de novo O que é isso que você fala? Nada O que é isso, rapaz? É quando você vence Aí depois Sim, mas quer dizer o que? Nada Eu vou tentar Vou tentar seguir você É, segue Eu tô aqui nesse negócio Preto aí Que dá pra você Ficar mais alto Se eu pulo Você subiu ou desceu? Eu subi Eu desci Fui burro Ah, velho Ó, tem um lugar Que ninguém encontra Ninguém Tem um lugar Eu jogo muito mal É, velho Ah Dá pra você subir Ó Tente subir aí Quando chegar ali perto Você dá um pulão ali E você Entra no negócio Você abre Eu tô totalmente Sem noção Como é que faz isso Ó Pula E depois tem aqui Ah, quase Ó É, ó Isso Vem Que você vai encontrar Ó Você tá aqui? É, tô aí É pra ficar aqui escondida? É Esse é o melhor lugar Que tem Que coisa sem graça Ficar parada aqui escondida É Você também pode andar Mas aqui é muito apertado Mas aqui é muito apertado E ó O seu cabelo Tá entrando É muito bem Ó Clica No negócio Ó Clica Aqui E o que? Isso aí? É Aí Você vai ver Coisas aí que tem Pra você comprar Aqui ó Clica aqui Carácter É Personagens É Desce Ó Aqui ó Você só pode escolher Esse daqui Por enquanto Ah, que são free É De graça É Eu Eu comprei esse Pra quê? Só pra ficar mais bonito Também aqui ó Em pets Em pets Desce aí Ó Sobe Ó Eu comprei esse Ah Uma aranha É uma aranha Uma aranha roubou É Então você pode também pegar isso Isso daí A menina que tá Que é o pega Ela não sabe Que aquele lugar é É Que tem esse lugar De esconder Não é? Não Parece que não dá Mas só que Algumas pessoas conhecem Quando Eu joguei aqui Enquanto você tá dormindo Eu já 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 tô Eu já tá preparado Você tá escondido No mesmo lugar que eu É Sua tela filma melhor Do que a minha O quê? Não sei Acho que a sua brilha mais A minha é mais fosca Tá bom Ó A minha cara Minha cara azul Ó Ó Quem é essa moça? Essa moça É outro jogador Ah Aqui você Aqui ó Vamos ficar conversando Aqui assim ó Conversando é Assim ó Oi Oi E tem como conversar com ela? Não Ah E clica onde que você clica antes Que lá tem uns trecos Pra você Fazer coisa Ó Clica aqui Nesse Na primeira palavra Aqui tem um tempo Ó Tá controlando a direção Com o mouse Essa possível É E eu saí da caixa Foi? É Agora ela vai pra trás Aí ó Ó Clica Clica Aqui ó Aqui ó É porque Tá sem foco Aqui ó Aí depois aqui ó E aqui Impede né? Ó Aqui dá pra você fazer Isso daqui Esse Buy Também dá pra fazer Wave Esse Wave aqui Não Aí é 115 cruzeiros É Que dá pra você Comprar Eu tô juntando pra Comprar isso daí Entendeu? É o estilo livre De Seja lá o que for É Falta quanto? 20 27 segundos É Você vai querer ser Esse Ou esse? Mulher ou homem? Nenhum Mas eu sou o que eu sou Aquele rapaz azul Esse aqui? Não O rapaz azul Que eu tô jogando Tá bom Mas aqui Quando você ser o pega Você vai ser esse For o pega For o pega Você vai ser esse Mas aqui Se você Por quê? Só porque você escolheu? Não Porque o jogo te dá Ah tá E a regra do jogo Você vai ganhar 20 ó Ó Fabiano Metal 10 O pega não pega ninguém Só pega cocô de veneno E agora Como é que vai ser Qual vai ser o próximo Local de se esconder A oficina A oficina A gente já jogou? Eu já joguei Pensou que é muito difícil A gente já jogou É aquele que a gente morreu Juju 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 Ó Eu tô aqui ó Tô Vem É Pula aí Eu tô aí ó Ó Agora vem aqui Vem até aqui Vem aqui Aqui tem um lugar Muito escondido Aqui Que eu acabei de ver Vem aqui É É subir né Sobe aqui Agora Isso aqui é uma rampa E cai Cai onde? É você aqui? É Você tem que vir aqui e cai Ah Dentro da gaveta É Viu? Um lugar muito escondido Sabe por que ninguém tá aqui? Porque eu que descobri Ninguém sabe que tem isso aqui É Ninguém sabe Porque é quase possível Chegar aqui Ah Não vai pra lá Não vai pra esse lado aqui não Tá? Por que? Porque aqui é a faída E pode ver Pra gente Ah Quer dizer Cada vez que você sobrevive E não é encontrado Você ganha dinheiro É isso aí? Ganha dinheiro do jogo É Dinheiro do jogo É Dinheiro do jogo Aí foi assim que você comprou O seu A sua aranha A sua aranha voadora É E personagens Eu comprei um cara aqui Trezentos E trezentos de dinheiro do jogo Eu tô pensando em comprar esse cara aqui Que tem o poder de Olhar as pessoas E observar onde elas estão Esse cara aqui ó O poder dele é esse Jacob Jacob O que eu comprei é esse De trezentos ó É quando você pega você Esse cara aí é? É Ah E você também pode mudar Pra esses dois aqui Estão grátis Emma e Ethan E esse daqui? E esse daqui? Vixe E esse daqui O nome qual é? Jake Jake É Ó Sabe por que o nome desse cara é Jake? Porque ele é Assim Porque ele é o Jake Não Jake Jake não significa nada Ele é o Jake na verdade É apelido de Jacob Jacob? É Ah não sabia Ainda falta dois minutos Vai ficar dois minutos aqui escondido Esperando É Ah isso é muito chato Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Certo? Esse vídeo de gente jogando Roblox Cada um com seu personagem Aqui sou eu Fabiano Ah Então já sei Não dá tchau não Ainda não Ainda não? É Ó Cadê você? Depois que acabar aqui A gente Cadê o seu personagem? É Tô lá de você Sim Mas e aí Por que você não tá aparecendo aí? Hum 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 Ah tá Tá Porque tá em primeira pessoa Entendi Sim O que você quer dizer mais Já que você não quer dar tchau agora? É Quando acabar aqui essa partida A gente começa de novo Outro vídeo? Não A gente liga de novo a câmera Pra continuar Por que? Porque assim vai ficar chato Estou lendo Sim Mas já tá chato Então vai ficar só a mesma coisa A gente se escondendo A gente vai continuar jogando E o pessoal aí já sabe como é que joga Se quiser jogar o mesmo jogo É só pegar e procurar O nome do jogo é Hide and Seek Extreme É Então vamos sair daqui Vou colocar Não não Pera aí Pode deixar aí Pra terminar o jogo Só vou mostrar aqui pessoal Qual é o nome do jogo Não Não Por que? Poxa Porque a gente tem que continuar O vídeo Tá muito curto Não Já foi 15 minutos Não Aqui o nome do jogo é esse aqui Hide and Seek Extreme Esse minuto é muito pouco Não é não Pra um vídeo de YouTube Na internet É muito pouco É pouquinho Eu tenho um pneu aqui Ué você saiu da caixa foi? É saí Não é muito arriscado não? Você não gosta de se arriscar? É eu tô aqui nesse pneu O que foi esse gritinho seu? Esse gritinho afescalhado? Agora você tá procurando o It Quer dizer Eu vou sobreviver E você não É Só porque você foi se arriscar É Só porque eu disse que tava chato Foi? Não Ai ai Só tá muito pouco Só uma pessoa Só eu sobrevivi Só eu Só eu sobrevivi Nossa Parabéns pra mim Parabéns Você merece o seu canal melhor Do que o meu Não Não É o canal da gente Agora vai ser a cozinha É A cozinha Você é saí Que quer saber sobre Quem será o pega? Eu não Eu não Eu não A mesma menina? Não A outra foi Juju Essa é outro nome Essa é qual? É Elomel Eu acho Tá bom Só com mais dez Eu já consigo pegar Um 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 Ah Deixa eu ver Que a É A menina É a menina Ó Me sente Ó Tô aqui Se eu conseguir Me mexer Aqui ó Você tá onde? Aqui Onde é? Ah tá Tô vendo você Aqui Vem aqui ó Aonde? Aqui Aqui na pia É Agora Eu tenho por aqui Aqui ó Ali Pra cá Vai entrar na água É Aí vai entrar na água E ó Vai pra esse negócio Preto Não é o ralo não? Aqui no rumo É O ralo Entra aí É pra fazer o que? Ó Ah Você mexe Vai passar Secreta É você ali atrás? É Não Eu vou estar E pronto Eu tô aqui Cadê você? Ah Deixa eu ver Ó Vem aqui Você já sabe Onde se esconder Aqui na cozinha? É Ó Já tô com 21 cruzeiros 21? Deixa eu ver Deixa eu ver Dá pra comprar Eu não faço questão De comprar nada Não rapaz Aí você parou Pra olhar a loja Enquanto isso Pega Não dá pra comprar nada A coisa mais barata É de 40 cruzeiros É A coisa mais barata É de 40 cruzeiros Pô Eu tenho que pular De novo aqui? É Ó Quando você cair Você Vem assim ó Você cai Vem aqui É onde? Pra cá Ó Você Ó Eu venho aqui Você Tá aqui meu colo Rapaz Você caiu tudo Eu caí Tô no fogão Tá Tá no fogão O pega Tá aí Ah Ele subiu aqui Só tô esperando ele Pra eu cair Só tô esperando ele Ele cai Ele pode cair Agora que eu preciso Eu tô aqui Eu tô aqui no fogão Eu tô no fogão Eu desci no fogão É dentro no fogão é? É Eu tô aqui Aqui ó Tô aqui É pra entrar no fogão é? Não É pra você De empacar Acho que Ela me pegou Cadê o senhor? Ela me pegou E vai te pegar também Não Não me pega Ela vai pegar você Não Não Ela me pegou Agora Agora vamos ver as outras pessoas Jogando Vê as outras pessoas É Vem ver Como é? Poxa Todo mundo É É Todo mundo Todo mundo Todo mundo É Cadê? Já posso fechar o vídeo agora? Pode Tá Bom Depois de eu Sou o único sobrevivente Delta Rodada Eu fui um dos primeiros A ser pego nessa daqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi meio de improviso Rapaz Eu não consigo colocar o foco Às vezes Por que improviso? Porque a gente tava jogando Eu decidi gravar A gente não planejou A gente planejou outra coisa Lembra? Por que o computador De sua mãe ligou? Não faço ideia Dá tchau 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 gente Até o próximo vídeo Não esqueça de inscrever E dar o like no vídeo E comprar nossos livros E seguir a gente em rede social Tchau 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 Tchau